Barriga grande, cerveja, o que não está dando certo? Já sabemos, né? Mas vamos conversar aqui um pouquinho hoje. Esse é um tema interessante, muito frequente e é um dos problemas que a gente vê muito em consultório. A maior dificuldade que nós temos, principalmente homens, não só homens, mas a maior dificuldade em termos de uma mudança de hábito se vincula à bebida alcoólica e principalmente à cerveja. Para quem não me conhece, primeira vez que está passando por aqui, meu nome é Oreliano Sintra, sou médico cardiologista, entusiasta de medicina de saúde, de menos remédios, de mais saúde, mais bem-estar e de menos sofrimento. Essa é a abordagem aqui do canal, onde a gente está promovendo saúde, promovendo condições de mudança de hábitos, melhorias múltiplas que conseguem refletir no bem-estar, numa saúde com menos sofrimento, menos medicamentos, menos necessidade de intervenção. Então vamos lá. Cerveja. Muitas vezes quando a gente pega um paciente com obesidade e nós vamos conversar numa estratégia de mudança de hábito, uma das entraves, ali a gente às vezes encontra, principalmente homens, que é a questão da cerveja. Quem não gosta de cerveja? Muitos, muitos, muitos. Nós temos uma prevalência grande, principalmente de homens, mas como hábito da nossa sociedade mesmo. Então minha região, por exemplo, aqui é extremamente quente. O Brasil como um todo é um hábito que é cultivado. Na quarta-feira tem o futebol, final de semana tem a pelada, tem a jogar, tem o brincar ali, jogar bola e aí está lá da nada da cerveja. E aí você vai criando um hábito em volta desse consumo da bebida alcoólica e muitas pessoas se veem em dificuldade de sair delas. Porque a bebida alcoólica, ela ativa receptores lá no seu cérebro da mesma forma que, por exemplo, outras coisas que dão prazer. Então, por exemplo, você pega o açúcar, ele ativa lá receptores da dopamina, cocaína, dopamina, o álcool, dopamina, o carboidrato ali que a gente quer esses doces todos, tá lá a dopamina, o cigarro, tudo. Então nós temos receptores específicos que nos dão prazer. Então quando nós associamos coisas boas, por exemplo, uma confraternização, e aí está regada a cerveja, a chope. Quando associamos, por exemplo, uma comemoração, uma comemoração de aniversário, olha que coisa boa. Então nós começamos a criar aquele hábito. O hábito seria o quê? Um vínculo de uma coisa que eu estou fazendo, no caso aqui a bebida alcoólica, está ativando receptores lá, que vai ficar na minha memória, como sendo uma coisa muito legal, e uma situação muito boa. Uma confraternização é muito bom, uma comemoração é muito boa. Futebol, uma coisa prazer, você está com prazer de assistir uma jogada, um jogo do seu time favorito ali, o Palmeiras, acho que perdeu ontem, se não me engano, e aí nós, assim, está lá tomando cerveja, e para quem é palmeirense, que perdeu ontem, por exemplo, se ganhasse, tinha cerveja guardada, eu tenho certeza, mas como perdeu, a cerveja foi tomada da mesma forma também, com certeza. É assim. Então nas coisas boas, e nas coisas ruins, nós estamos vinculados. Então aquele nada mais é, nada mais é do que um hábito. e aquele efeito da bebida alcoólica, sobre uma baixa, talvez, de guarda, a gente fica mais relaxado, então muitas vezes, quando a gente chega em casa, por exemplo, nossa, vou tomar uma cerveja, porque meu dia foi muito ruim, meu dia não foi legal. E aí você vai lá e toma, uma, duas, três, quatro, tem gente que toma seis long necks aí, e aí você tem um relaxamento, dá a impressão que está tudo de bom, fala, nossa, ficou legal, agora eu estou, né, aquele estresse do meu dia, aquele problema que não foi resolvido, né, pelos meios normais, agora já foi resolvido, porque só a hora que eu acordar amanhã que eu vou rever isso aí de novo, mas pelo menos por hoje já estou, se não está resolvido, já estou pelo menos anestesiado. E aí, de novo, aquela bebida alcoólica serviu ali para te tirar, te desconectar um pouquinho. Mas aí os problemas são muitos, todos nós temos problemas, temos problemas diários, e esses problemas se repetem, e amanhã vai ter outro problema semelhante, e às vezes aqueles problemas que a gente tem duram semanas para se resolver, e a gente vai se anestesiando, e vai anestesiando, e criando hábito, e criando hábito. E aí, de repente, quando você vai ali, olhar para baixo, você vê a barriga no tamanho, que se você for medir, a fita métrica ali já bate nos cento e tantos de barriga, 150, tem uns aí que tem 150 mesmo, tem um barrigão imenso. Mas os mais comedidos ali, 110, 108, 109, e aí você não sabe, de onde que está vindo aquela barriga. Sabe, na verdade sempre sabe. Mas, relacionado a esse consumo de cerveja, ele é, junto com os erros alimentares, um propulsor daquele aumento da barriga. E se não parar, meu amigo, aquela barriga vai aumentando, aumentando, e já não tem mais fim. Vamos lá. Então, quais são as questões aqui envolvidas, né? Então, a questão do hábito, ela é, então, fundamental para a gente. É esse vínculo que a gente tem com a bebida alcoólica. A partir do momento que a gente está com problema, né? Então, que a gente desenvolveu aqui, porque aquela barriga, ela não é simplesmente estética. Não é uma barriga, porque está um pouquinho aumentado, não é isso. Não é uma questão só do cinto estar apertado. Não, aquilo é uma questão de saúde mesmo. É uma questão de problema. Então, a gordura visceral, né? E a gordura visceral presente nessa região abdominal, então, ali é uma gordura que está no fígado, que é a estetose hepática. É a gordura que está entre as suas, né? As suas alças intestinais. É uma gordura que está em volta do seu pâncreas. Está lá no reto peritônio. Quando você faz uma tomografia de uma pessoa com aquela gordura abdominal aumentada, é impressionante. Mas os órgãos estão até deslocados lá dentro, né? Por quê? Porque você tem gordura em volta ali, mudando até a morfologia interna. E essa estrutura e essa gordura abdominal, ela é uma gordura que tem ação. Ela tem... Ela é ativa. Ela não é uma gordura inerte. Ela não está ali paradinha, só esperando. Fica, não, só estou aqui para prestar espaço aqui, esperando alguém gastar. Não é isso. Aquela gordura, ela tem atividade. Ela tem atividade na produção de hormônios. Ela tem atividade na produção de citocinas, das interleucinas. Interleucinas é como se fossem meios de comunicação que o seu organismo usa internamente, principalmente o sistema imune. E essas interleucinas, elas ativam, elas têm função, de certa forma, à distância, na produção de outras questões, de outras proteínas. Ela tem função, por exemplo, lá no fígado, e produzir a proteína C reativa, ultra sensível, que é um marcador para a gente de inflamação e que aumenta risco cardiovascular. As interleucinas, né? Então, elas ativam, né? E tem comandos que vão para outras células e que pode influenciar na ativação, por exemplo, de oncogênese e pode estar alterado, podemos ter alterações relacionadas a câncer. O álcool está ligado a câncer também, não só pelo efeito tóxico do álcool em si, que ela é uma toxina, os efeitos também dessas inflamações da gordura, então da gordura abdominal. Aquela gordura abdominal está vinculada a uma resistência à insulina, que nós tanto batemos aqui na tecla, né? Quase todas as nossas postagens estão vinculadas à resistência à insulina. Por quê? Porque a gordura abdominal, à medida que vai aquela gordura visceral, à medida que passa o tempo, você começa a administrar menos ou ter menos capacidade de administrar os carboidratos que você ingere. Então, aqueles carboidratos que o álcool, sim, a cerveja é rica em carboidrato, mas também o carboidrato dos alimentos, então que transforma em açúcar e a glicose está dentro do seu organismo, ali transforma em açúcar e precisa passar para dentro da célula, aí daqui a pouco fica com resistência à insulina e aí você já não consegue jogar essa glicose para dentro da célula e aí nós temos aí uma ligação com o pré-diabetes, com o diabetes tipo 2, que é uma extremamente prevalente. A gordura visceral em si, por si só, ela te fornece, você nem viesse do álcool, viesse só da sua alimentação. Aquela gordura visceral, ela, né, hoje é uma prevalência muito grande, maior parte dos pacientes que nós pegamos que estão acima do peso, tem gordura no fígado, a gente brinca, é gordinho por fora, gordinho por dentro, esteatose hepática. E nós temos uma designação que nós damos para esteatose hepática, antiga e desatualizada, mas chama esteatose hepática não alcoólica, que seria gordura no fígado, a gordura no fígado sem estar relacionada à bebida alcoólica. Ora, então só de ser gordinho, ter gordura abdominal, barriga grande, mesmo sabendo que o álcool, ele tem um impacto muito grande no fígado, mas vamos tirar o álcool, só de estar com a barriga aumentada, a gordura no fígado, isso já é um problema, chama esteatose hepática. E nós damos o nome desse problema, esteatose hepática não alcoólica. Ora, e agora eu ponho o álcool? Puxa, aí é um problemão. Por quê? Porque agora você vai ter agressores ali para o fígado, e aí você realmente aumenta muito a chance de você ter complicações. Hoje nas filas de transplante hepático, muitos ali estão ocupando espaço, antes de ocupar as peripatite C, por exemplo, só de estar gordinho. Não estou falando o álcool, agora ponha álcool. Puxa, isso aí a fila rola rapidinho. Vai bem mais rápido. Então, começa com a gordura no fígado, depois, que chama esteatose hepática, depois vem a esteato hepatite, que seria a gordura no fígado, mais dosagens de exames, por exemplo, que mostram já a inflamação. Então, você pega o exame de sangue, tem lá TGO aumentado, TGP aumentado, então já não é uma gordura que está quieta, ela é uma gordura que já está prejudicando o seu fígado e está inflamando. E aí você pega uma gama EGT aumentada, TGO, TGP, todos esses exames alterados. Então, é um outro problema. Então, agora, nós temos a gordura ocasionando o problema da gordura. E o álcool? E a toxidade do álcool? E a toxina, que é o álcool? Também com seus problemas. Então, quando nós fazemos uso da bebida alcoólica, num primeiro momento, por exemplo, a gente tem uma redução da pressão arterial. Então, por isso que relaxa, fica de boa, tranquilo. Dia seguinte, pressão alta. Dia seguinte, a pressão se eleva. É o comportamento normal da bebida alcoólica, do álcool em si. Quando nós temos o consumo constante e repetitivo da bebida alcoólica, nós abrimos espaços para as neuropatias. Neuropatia alcoólica, que, por exemplo, às vezes pode implicar ali, né, por conta de deficiência de vitaminas. Por exemplo, vitamina B1, que é a tiamina. E aí a pessoa pode começar a ter sensações de parestesias. O que seria isso? Ah, doutor, minhas mãos parecem que estou calçando uma luva. Ou parece que eu estou permanentemente calçado numa luva. Então, minha mão fica dormente, formigando. Ah, as minhas pernas, meus pés, parece que eu estou calçado sempre com uma bota. As minhas pernas estão formigando, estão dormentes. Então, é a toxicidade do álcool a nível neural, a nível de nervo. Mas e aqui? E na cabeça? Não é nervo também? Não tem neurônio ali? Também, déficit cognitivo. Eu posso ter comprometimento da minha função cerebral pelo uso da vida alcoólica. Então, é o outro problema. Então, percebam que não é uma coisa tão simples quando a gente vai discutir a vida alcoólica. Não é só a questão, às vezes, do desconforto familiar ou que, às vezes, desajusta ali porque acha que está bebendo demais ou que pode, às vezes, alterar na bebida alcoólica. Não. Ela é uma questão que vai mais além. Ela é uma questão que é de saúde mesmo. Então, nós temos uma dificuldade em relação a essas questões de manter esse consumo da bebida alcoólica com frequência. São dificuldades de saúde que podem surgir e que podem comprometer o seu bem-estar. comprometer sua qualidade de vida e a gente não ter a partir dali uma condição de se manter saudável e eu posso arrumar outros problemas.